...entra outro web, então não tem um decreto nem em momento clã ainda. Estranho que passa dia 14 de meia e decreto a sali, pero já é comerciante não assumir preços sem autorizar e começar a cobrar o consumidor e preços. Então agora, com o decreto de renda na vigor, você vê que o montante está subindo muito mais do que realmente não está subindo. Não está subindo 75 centos, não está subindo, tem um dólar, tem muito mais. A pergunta está agora, o preço está alto agora? Nós estamos em hand-half, nós estamos em supermercado na localidade, para mirar com o comerciante, a bolha vai o preço, ou, agora que compra é mercancia, vou chegar na caixa, não me sabe, eu tenho que pagar 3,85, isso não, é preço de 3,53. Não me sabe, não, vem uma discussão agora, quem eu tenho que chamar? Antávio, eu tenho que chamar a polícia, o que eu tenho que fazer? Se eu me mandei o bom agora, tem que ficar com que não tem controle. Está par, segurada, boneiro, não tem controle. Me está querendo, departamento, tem gente que não motivar com o que está. Mas eu quero que agora não vai, certo? Que eu me mandei em hand-half, não um estabelecimento de Eureka, e depois, quase, você vai contra ela, que eu não está fazendo a labor como deve ser. Então, eu me desejo, de coração, para o boneiro, nós temos um... 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 um...